Sente aqui comigo no sofá Tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Gente da vida Música 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 Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Zezo, o príncipe dos teclados Zezo, o príncipe dos teclados Zezo, o príncipe dos teclados Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são Seus lindos olhos morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor E me dar a vida Que me dar calor Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul No céu azul Quem importa Saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Nem pra onde vou Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Esse sentimento Cada dia aumenta mais Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abri todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Ao vivo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Numa canção Numa canção Para inventar Para inventar a noite Quero ternura Quero ternura Quero ternura de mão Se encontrando Para enfeitar a noite Que te amo Quero ternura Quero ternura De repente você vem dizer Que não sente mais nada E que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Deito um jogo de carta marcada Deito roupa surrada que a gente Se cansa de usar De repente você já não vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer Demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faça de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar Que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar Que não tem mais seu corpo pra me aconchegar Não sente seus abraços querendo apertar O que sempre foi teu Que é que eu digo a saudade E quando ela chegar E o desejo não porque querendo beijar Que é que eu faço pra me acostumar a viver Sem você Que é que eu faço pra me aconchegar 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 Quando eu me levantar Quando eu me levantar Que não tem mais seu corpo pra me aconchegar Não sente seus abraços querendo apertar O que sempre foi teu Que é que eu digo a saudade E quando ela chegar E o desejo não porque querendo beijar Que é que eu faço pra me aconchegar Que é que eu faço pra me aconchegar Que é que eu faço pra me aconchegar Sem você Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acabam a paixão Você já fez a mala, pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me acostume Ser feliz sem te amar Perdoa meu amor o que eu lhe digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Ao vivo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessa que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar nem de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências E só são das evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências De só são das evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim É o vivo Meu cupado de Miel, o gatão Meu cupado de Isaac Curtindo aí o nosso show E o rei dos tatu O bad bad Da produção aí do gatão Hoje quem me ver assim Pautra vira embriagado Nem sequer pode supor Que foi gente do passado Viva agora as belas luas Viva agora as belas luas Durma em banco de jardim Só encontro no balas luas No balcão de um botiquim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano ou cigano Hoje já fui classificado Como um farra pulmão Hoje quem me ver assim Mal trapilha embriagado Mal trapilha embriagado Nem sequer pode supor Que fui gente do passado Viva agora apenas ruas Durma em banco de jardim Só encontro no balas luas Só encontro no balcão No balcão de um botiquim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano ou cigano Hoje já fui classificado Como um farra pulmão Eu procuro na bebida Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor A cada dia Quis ser dono Dos seus pensamentos E ilusão E hoje vejo O que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo Se passou No seu coração A mesma saudade Fez você lembrar Quando a gente ama Enlouquece Quase sempre esquece Quase sempre esquece De dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor E é só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Venha me amar Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Talvez agora Depois que tanto tempo Se passou No teu coração A mesma saudade Fez você lembrar Quando a gente ama Enlouquece Quase sempre esquece De dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor E é só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tenha medo Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor De verão, de verão me Música 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 Eta buscão, resenha do Diel Só pra se apaixonar Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, lourinha do olho azul e o impasso é o pai dela Só porque sou neguinho, hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu já tenho uma riqueza Que é você, se quiser, se quiser, se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Pensa comigo Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou do morro, sou do morro, eu vou bater uma real, hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Sucesso Morena da cintura fina tu quer ser minha namorada Se tu te agarrar com velho garanto não paga nada Então a monta no cavalo que hoje vai ser pressão Se embora a bebê eu treia dentro do meu caminhão Vamos assim ó Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada empinando o rabidão Desse jeito o vé se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada empinando o rabidão Desse jeito o vé se acaba Se acaba Vamos nesse clima ao vivo E o nome dele é Dudu Sucesso Morena da cintura fina tu quer ser minha namorada Se tu te agarrar com velho garanto não paga nada Vem Então a monta no cavalo que hoje vai ser pressão Se embora a bebê eu treia dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada empinando o rabidão Desse jeito o vé se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada empinando o rabidão Desse jeito o vé se acaba Ei! 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 Vem!